A DeWalt apresenta seu novo martelo demolidor de 30 kg para uso pesado, o D25980, que oferece máxima força, performance, durabilidade e conforto com qualidade garantida. O D25980 da DeWalt foi desenhado para ter um desempenho superior. Com 68 Joules de energia de impacto, ele golpeia até 12% mais forte que os concorrentes. Como se pode ver, o maior peso morto da DeWalt proveu uma maior energia de impacto, terminando o trabalho até 30% mais rápido. O sistema shocks utilizado pela DeWalt reduz as vibrações pela metade. Isto se consegue mediante a utilização de um sistema patenteado de... O D25980 da DeWalt O D25980 da DeWalt